O papai pegou um passarinho de verdade. Só que ele tá dodói, o papai tem que ver o que é aparentemente. É. Eu não sei, ele não tá voando, ó, tava aqui no meu terreno. Aí a Nana disse que nunca tinha feito, né, carinho, a passarinha de verdade. Só que eu tô preocupado com ela. Vamos colocar ela ali debaixo da árvore, Nana. E deixar, entendeu? Deixar pra ver. O que que é? Tá, fica longe, pra ela não ficar assustada, tá bom? Tá, fica longe. Ó, tá mancando, ó, tá vendo, ó? Tá mancando. O que será que é, ó? Entendeu? Ah, pelo menos ela anda, ó, né? Deixa ela... Ah, parece que é a asa. Não, é. Deixa ela, né? Pelo menos você tocou no passarinho de verdade, né? Como que foi a experiência? Foi legal. Então. Olha a mãe dele. A folha? Não, a mãe dele. Qual que é a mãe? Essa. Então, a folha é a mãe do passarinho? É. Tchau. Tchau. Tchau.